Qual a importância dos hábitos saudáveis para os nossos estudos? Eu sou a Monique, psicóloga e doutoranda em psicologia na área de avaliação psicológica e hoje nós chegamos ao nosso último vídeo da série Como Ser Um Estudante em Nota A. Neste vídeo nós vamos trabalhar os seguintes tópicos. Por que cultivar hábitos mais saudáveis? Qual a importância do nosso sono para a aprendizagem? Como lidar com o estresse nos estudos? Quais os benefícios do Mindfulness? Qual a importância da alimentação e do exercício físico para os estudos? E no final vamos resumir os principais aprendizados que tivemos e a mensagem que eu quero deixar para vocês com essa série. Todos esses tópicos, vale ressaltar que eles foram propostos e pensados a partir do livro Study Like a Champ, que em tradução livre é Estude Como Um Campeão, sendo um guia baseado na psicologia para ajudar no desenvolvimento de hábitos de estudos. Nota A. Vamos começar? Por que cultivar hábitos mais saudáveis? Para sermos felizes e bem-sucedidos nos nossos estudos, nós precisamos olhar para além das atividades e prazos acadêmicos, que acabam sendo fontes estressoras no nosso dia a dia. Precisamos nos ver enquanto pessoas e, para isso, nos conectar com os nossos sentimentos, identificar os nossos pensamentos e entender um pouco melhor o que influencia os nossos comportamentos. Cultivar hábitos saudáveis nos torna capazes de aprender mais e melhor, além de nos ajudar a termos bons desempenhos acadêmicos e reter o conhecimento por mais tempo. Nesse sentido, hábitos saudáveis são fundamentais de se cultivar, tanto na nossa dimensão física quanto na nossa dimensão mental, já que não há uma diferença quando pegamos a definição de saúde, essa separação. Nós somos uma pessoa e precisamos ser olhados como um todo. Qual a importância do nosso sono? É impossível falar de hábitos saudáveis sem mencionar a importância do sono. O sono ajuda na recuperação do nosso corpo, na reconstrução celular, na regulação hormonal, além de ajudar o nosso corpo a liberar toxinas. É um dos aspectos mais negligenciados entre os estudantes universitários, apesar da sua extrema importância. A recomendação é de que adultos entre 18 e 60 anos tenham pelo menos 7 horas de sono por noite. Isso pode variar individualmente, mas é o recomendado. No entanto, estima-se que 35% das pessoas não seguem a recomendação. E como que você pode cuidar ou fazer uma higiene do seu sono? Cultivando, tentando se educar para ter um horário tanto para dormir quanto para acordar. Como nos sentimos pela manhã está diretamente relacionado com o quanto de horas que nós dormimos e quão bem nós dormimos, ou seja, com a consistência do nosso sono. Ter um padrão de sono consistente, horário para dormir e acordar, preserva o nosso ciclo circadiano, dando mais disposição para lidar com um novo dia. Então, regula todo o nosso funcionamento, tanto hormonal quanto físico, ter essa definição de uma hora certa para dormir e para acordar. É importante, então, que ao cultivar a sua rotina de sono, você cuide do local onde você vai dormir, evitando, então, luminosidade, ruídos, altos ruídos e, principalmente, o uso de telas. É muito comum que a tecnologia invada o nosso espaço e nosso momento de dormir. Então, existem recomendações para diminuir o uso de telas. Não é desculpa mais porque os aplicativos também já disponibilizam um horário para você agendar para não receber mais nenhuma notificação. Os próprios smartphones já vêm com um horário de não perturbe, um horário de dormir. Você consegue regular o seu alarme para poder estabelecer essa rotina também. Inclusive, não deixar, né, não dormir com o celular muito próximo se você não tiver nenhuma questão urgente em que você precise atender o telefone no meio da noite. Porque isso vai comprometer a consistência do seu sono e a disposição que você vai ter ao acordar. Então, todas as mensagens que não forem urgentes, você responde assim que acordar. E é com esses hábitos que a gente vai também cultivando mais a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Porque o sono vai atrapalhar o seu humor e vai atrapalhar a sua disponibilidade de lidar com os desafios que você tem pela frente, principalmente nos estudos. O estresse é um fenômeno que vai nos atingir em algum momento, seja nos estudos, no trabalho, na vida pessoal. Para entender o que é o estresse, nós podemos compreendê-lo a partir de uma perturbação do nosso equilíbrio fisiológico que vai provocando também alterações no nosso funcionamento físico e no nosso funcionamento mental. Ou seja, eventos do nosso cotidiano vão nos despertando emoções, pensamentos e comportamentos que vão modificando diferentes aspectos fisiológicos e físicos. O estresse, ele começa então como um alerta de algo que está desequilibrando o nosso equilíbrio homeostático, ou seja, o nosso equilíbrio nessa relação com o nosso ambiente. Então, ele começa com uma fase de alarme, de atenção, mostrando que a gente precisa se preparar para esses desafios que estão pela frente. No entanto, se prolongado, o estresse começa a trazer prejuízos para o nosso organismo e para a nossa saúde psíquica. Então, existem vários estressores no nosso dia a dia, sejam nos estudos, no trabalho e na vida pessoal. E acaba que a gente vai precisar um pouco fazer essa gestão do estresse para conseguir lidar com os desafios. Nos estudos, existem vários compromissos que os estudantes têm com a graduação. Existem as leituras, atividades, aulas, provas, práticas de extensão, pesquisa e estágio. E tudo isso com prazos definidos. Nós vemos questões de saúde mental cada vez mais incidentes na população de estudantes. E o estresse, então, não somente nos estudantes, mas acaba indo para os docentes também, porque estamos todos aí navegando nesses desafios e nos prazos que estão cada vez mais curtos, gerando ansiedade e vários comprometimentos para o nosso equilíbrio. Então, o que nós fazemos nessa relação com o estresse, com a ansiedade ou com outros fenômenos que nos prejudicam em termos de saúde, tanto física quanto mental? Então, na relação com o estresse, nós podemos começar a pensar nas nossas estratégias de enfrentamento e também na importância do suporte social, ou seja, de acionar a nossa rede para que a gente tenha a ajuda necessária para lidar com essas demandas do dia a dia. Estratégias de enfrentamento Conhecido também como coping, as estratégias de enfrentamento são um tópico amplamente investigado na psicologia. E qual a relação com o estresse? O coping ou as estratégias de enfrentamento vão nos ajudar a reduzir ou prevenir danos, ameaças ou perdas que acompanham os estressores e os seus efeitos sobre nós. As melhores estratégias de enfrentamento vão estar relacionadas com o tipo de estressor, se é controlável e o período que nos expomos a ele, de curto ou a longo prazo. Então, não existe aquela ideia de que os nossos recursos serão inesgotáveis. E aqui eu falo de recursos pessoais. Então, o coping é uma estratégia para nos ajudar a amenizar esses impactos que o estresse tem para a nossa saúde física e saúde mental. A gente não vai ter essas estratégias de forma indefinida. Elas são recursos. Então, quanto mais a gente utiliza, mais a gente vai se consumindo e se desgastando, podendo passar para outras fases mais preocupantes do estresse, incluindo o esgotamento profissional, né? E no caso, o estudantil. Então, se nós temos, né? É importante a gente avaliar essa situação que nós estamos vivenciando. Essa situação está sob o nosso controle? Se isso está sob o nosso controle, então maiores as chances de que talvez usando estratégias de coping a gente vai conseguir lidar com elas. Mas nem tudo está sob o nosso controle. E às vezes nós acabamos, né? Achando que temos essa habilidade de lidar com todas as situações, quando na verdade nós precisamos também ter atenção para aquilo, o que fazer diante daquilo que não é controlável. E a questão dos prazos, né? Nesse sentido de que o coping, ele não vai ser uma estratégia inesgotável. É um recurso que a gente precisa usar com moderação, porque senão nós vamos adoecer nesse sentido, tá? Então, as estratégias de coping, elas podem ser focadas no problema ou focadas na emoção. E o que é melhor vai depender muito da situação, como a própria definição nos traz. Mas, em geral, quando os estudantes focam nas emoções, eles começam a ter estratégias de comportamentos mais evasivos, ou seja, mais evitativos. Então, passam a evitar ler os textos, fazer as atividades, acabam tendo dificuldade de trabalhar com o grupo por conta de acionar estratégias de... focadas na emoção, né? Então, acaba não sendo uma experiência legal e aí você tenta evitar reuniões com o grupo, a entrega da sua parte do trabalho e assim por diante. Não comparecer às aulas. Então, isso vai desencadeando, só podendo agravar ainda mais a situação de estresse, porque os problemas começam a se amontoar. E existem aquelas estratégias focadas no problema. Mas, aqui entra a questão. É algo controlável? Então, talvez utilizar a estratégia focada no problema possa te ajudar a resolver aquela questão. Mas, e se não for algo controlável e você está tentando utilizar a estratégia focada no problema, mas a solução não te diz respeito, né? Existem várias coisas que acontecem que são alheias à nossa vontade. Então, nós precisamos sempre ter uma visão mais crítica das situações que a gente vivencia para não colocar esse recurso constantemente naquilo que, às vezes, não nos diz respeito. Então, é importante ficar atento às situações e aquilo que a gente consegue, de fato, gerenciar. Outro recurso fundamental é o suporte social, que, em breves palavras, indica aí o nosso sentimento de ser amado e cuidado. Então, é uma percepção individual de que nós estamos rodeados de pessoas que vão ou terão a disponibilidade de nos ajudar nos momentos em que precisarmos. Então, o nosso sucesso em enfrentar o estresse pode estar muito relacionado à qualidade e à quantidade de suporte que nós acreditamos que iremos obter se precisarmos de ajuda. Então, aqui há uma crença, há uma percepção que o indivíduo tem de que, se ele precisar, ele sabe com quem contar. E aquela pessoa, de fato, vai ajudá-lo. Assume, então, a forma de apoio emocional, informacional ou uma assistência instrumental dos outros, promovendo saúde física e mental. Então, você consegue ter alguém para conversar, aquela pessoa vai te ouvir com disponibilidade e com um menor nível de julgamento, né? Te acolhendo, então, naquele momento que você precisa ser ouvido e expressar as suas emoções. Informacional, vai te ajudar oferecendo as informações de como você pode obter ajuda, do que você pode fazer para pensar em resolver aquela situação que você está vivenciando. Ou uma assistência instrumental, vai te oferecer alguma coisa. Então, às vezes, você vai estar com dúvida em um conteúdo e você pode pedir para um colega compartilhar uma leitura, algum recurso, ou seu próprio professor. É importante a gente se rodear, né? Ou acreditar que nós estamos rodeados de pessoas que gostam de nós. E eu acho que isso tem sido uma grande dificuldade no espaço acadêmico atualmente. E não só na academia. Nós vivenciamos, de acordo com a BBC News, em uma reportagem publicada recentemente, até mesmo no YouTube, você pode procurar a questão da solidão, dos impactos que a solidão tem sobre a nossa saúde física e saúde mental, que tem se tornado, então, a solidão um problema de ordem pública, que está gerando custos em termos de saúde para vários países da Europa, como o Reino Unido, por exemplo. É uma questão muito importante. Pessoas, né? Nós somos seres gregários, então, faz parte da nossa natureza humana estar junto com outras pessoas. Mas, normalmente, a gente usa estratégias, né? E focadas na emoção. Então, se nós estamos com pessoas que não nos agradam muito, a gente começa a evitar e tentar não nos relacionarmos com elas. Então, a gente começa a criar problema. A gente se relaciona buscando problemas nos outros. O que o outro poderia fazer e não está fazendo? O que o outro está fazendo e está me desagradando? Eu não concordo com isso ou aquilo, né? E as redes sociais, então, têm prejudicado cada vez mais os nossos relacionamentos, porque a gente acha que a gente não precisa das pessoas. E isso é um pouco contraditório, porque se nós estamos nas redes sociais, nós estamos vendo ali a vida de outras pessoas, né? Mas, que tal a gente também, né, exercitar um pouco mais essas habilidades sociais de tentar se relacionar com as pessoas, tendo mais tolerância por quem elas são e que elas possam nos tolerar também. Cultivando a amizade. A gente fala tão pouco da amizade. Na infância, a gente tem toda essa espontaneidade de conseguir fazer amigos. E na fase adulta, a gente vai perdendo um pouco isso. Então, a gente quer, inclusive, um tema ser abordado aqui em outros vídeos do canal sobre como fazer amigos, né? Então, vamos ver se isso é um tópico interessante para o futuro. O Mindfulness tem sido uma tendência em vários estudos de psicologia que propõem intervenções para desfechos positivos. Então, se a gente fala de regulação emocional, tá lá as práticas de Mindfulness. Se a gente fala aqui nos estudos de atenção concentrada, de ter mais foco, de trabalhar a questão de ansiedade, tá aqui o Mindfulness também. Então, o Mindfulness ou a atenção plena é uma prática meditativa de contato com o nosso momento presente para nos ajudar a diminuir a ansiedade, a regular nossas emoções, mas a também desenvolver uma competência fundamental que é a atenção concentrada. Sendo essa capacidade aí cognitiva crucial para o nosso desempenho acadêmico. Então, tá cada vez mais difícil ter uma atenção concentrada no que nós estamos lendo, nos vídeos que estamos assistindo, na aula que nós vamos ter, né? Então, as disciplinas não mudaram. Então, existem disciplinas de 4 horas, existem disciplinas de 2 horas e isso tá cada vez mais difícil em termos de gestão da ansiedade e das emoções. Então, um hábito saudável de se desenvolver é a prática da atenção plena. Para a prática de Mindfulness, então, você precisa prestar atenção nas suas experiências conscientes de momento a momento e monitorar sua atenção fazendo-a focar no presente. Então, nas primeiras práticas de Mindfulness, os seus pensamentos vão devagar, vão estar assim, passeando por todos os lugares. Você vai lembrar do que você precisa fazer, do que você não fez, da fulano, da ciclano. E é assim mesmo. À medida que é um treino, por isso que é, né? Um treino, você vai desenvolver uma habilidade que você não tem, que é se concentrar naquilo que você tá vivendo no aqui e no agora. E existem vários recursos que ajudam a promover o Mindfulness. Existem aplicativos, vários aqui pelos smartphones, existem vídeos possivelmente gratuitos aqui no YouTube que te ajudam um pouco mais, no Spotify. Então, você vai decidir o momento e o local pra que você possa praticar essa atenção plena. Não precisa ser numa prática, né? Meditativa. Não precisa ter o tapete de yoga. Não precisa sentar naquela posição, né? De meditação. Pode ser uma pausa, assim, antes, num lugar que você estiver só pra concentrar mesmo naquilo que você tá vivenciando. E, aos poucos, exercitando isso. Trabalhando a questão de tempo, né? Então, talvez a sua atenção, a sua prática de Mindfulness, ela dure uns 3 minutos, depois 5, 10, e assim você vai vendo o quanto você vai se beneficiando e encaixando no seu dia a dia. Além disso, o objetivo da prática de Mindfulness é reconhecer, então, os distratores internos e externos. Sejam eles nossos pensamentos ou sons do ambiente, colocando, então, nossa atenção de volta ao presente, sem julgamentos. Então, se nós estamos distraídos, ok, tudo bem. É só voltar pro aqui e pro agora. Então, o que a gente pode focar? Nas sensações que nós estamos sentindo, em desconfortos, tensões, em tentar relaxar um pouco mais as áreas do nosso corpo, que estão, né, às vezes contraídas, tensas, e a gente não enxerga. As emoções que nós estamos sentindo, que emoção que eu tô sentindo aqui agora? Será que eu tô irritada? Será que eu tô triste? O que que eu tô sentindo? Entrar em contato e aceitar que essa emoção, ela é provisória. Ela vem, mas depois ela vai. Os nossos pensamentos também. Será que eles têm um conteúdo negativo? Será que nós estamos em um momento mais tranquilo da nossa vida? O que que nós podemos fazer pra experienciar esse momento rico que é o aqui? No contexto acadêmico, o treinamento em Mindfulness reduz a ansiedade, o estresse, melhora o bem-estar psicológico, a qualidade do nosso sono e do nosso humor, ajuda a desenvolver habilidades cognitivas, como a memória de trabalho e também a flexibilidade. Olha só, se tem tantos benefícios assim, por que ainda não ensinamos isso nas escolas e nas universidades, inclusive nas organizações? Então, é um baixo custo, você não precisa gastar muito dinheiro pra estar aqui no aqui e agora, nem essa é a intenção, e você consegue aí exercitar praticando e aperfeiçoando ao longo do tempo, certo? E as pesquisas, elas vão investigar vários aspectos. Será que a frequência de dias, o tempo que se faz Mindfulness, que se dedica às práticas de Mindfulness, faz diferença? O importante é que, se você fizer pelo menos uma vez, você já tá fazendo mais do que você fazia, que era nada. E aí, você pode aumentar progressivamente ou utilizar essa técnica somente naqueles momentos que você sabe que está se desconcentrando ou que tá tendo mais dificuldade aí pra lidar com as situações do dia a dia. Mas, em geral, quanto mais você praticar, mais você vai conseguir ter esses benefícios, acessar esses benefícios de uma forma, como um recurso mesmo, de uma forma mais fácil. Combinado? É impossível falar sobre hábitos saudáveis, sobre aprendizagem, sem mencionar a importância da alimentação e da prática de atividade física. Em termos de alimentação, embora eu não seja nutricionista ou um profissional mais próximo dessa área, nós, enquanto psicólogas, reconhecemos a importância dos nutrientes pro nosso funcionamento físico e também pro nosso funcionamento cognitivo. E aí, a gente pensa, né? Então, eu vou comer aquele chocolate ou eu vou comer a pizza porque aí vai me dar energia e eu vou conseguir estudar tudo aquilo que eu preciso. Principalmente na graduação, a gente tem uma tendência a negligenciar um pouco mais os nossos hábitos alimentares. Mas uma péssima notícia, se você não gosta de comida saudável, como é o meu caso muitas vezes, é de que a gente precisa priorizar alimentos mais naturais e minimamente processados. Então, evitar os enlatados e embutidos de forma geral. Ter uma dieta mais rica de legumes e vegetais, frutas e castanhas. E diminuir o consumo de fast foods, doces e bebidas alcoólicas. A verdade é que nós estamos todos desregulados, seja emocionalmente, comportalmente, na parte alimentar, na parte física. Ou seja, nós vamos ter que nos esforçar também para ter aí, equacionar essa parte alimentar para que a gente consiga aprender mais e melhor. E no caso, um fenômeno que precisa de mais atenção é o consumo de bebidas alcoólicas entre estudantes universitários. Então, isso acaba tendo grandes prejuízos em termos de desenvolvimento cognitivo. Muitos estudantes, às vezes, entram na graduação, ainda estão ali na faixa dos 16, né? E o nosso cérebro, ele vai, ele está em fase de desenvolvimento ainda nessa idade, até os 26, se eu não me engano, tá? Mas, de qualquer forma, quanto mais o consumo de bebida alcoólica, mais são os prejuízos para as nossas células cerebrais de forma geral, comprometendo aí os nossos processos de aprendizagem, de atenção, fora os prejuízos em termos físicos, correto? Então, moderem aí a bebidinha. Já em termos de atividade física, nós precisamos, né, tirar do nosso imaginário social de que atividade física é sinônimo de academia e crossfit. Então, nós estamos lá nas redes sociais, todo mundo só faz isso. Mas, você é uma pessoa livre, você pode escolher o que te faz feliz em termos de atividade física. Existe uma série na Netflix que fala sobre longevidade e os idosos, né, os longevos, eles não estão lá no crossfit o tempo todo. Ou seja, eles estão fazendo outras coisas que são atividade física, mas que trazem prazer no dia a dia deles. Inclui jardinagem, você caminhar até aquele local que você vai almoçar ou, né, o que você pode aí ter de caminhada no seu dia a dia. Inclui dançar, fazer natação, correr, entre todas as opções que te agradem. Então, tenha liberdade também para escolher o que você gosta de fazer pra que esse momento seja um momento de fato pra você desconectar, descarregar toda aquela energia. E aqui também é o momento de você, às vezes, gerenciar o seu estresse, já que a atividade física, ela traz esses benefícios pra nossa saúde mental, diminuindo, né, os níveis de depressão, de sintomas de ansiedade. A inatividade física, por outro lado, ou seja, quando você, né, fica ali sem fazer nada, você vai comprometer o seu foco, você vai se sentir mais irritado e letárgico. Não tem energia pra nada. Então, a energia não vem somente da alimentação, vem também da prática de atividade física. Então, quanto mais movimento o nosso corpo tem, mais esforço a gente tá ali pra concentrar também naquilo que a gente precisa fazer e desenvolvendo as nossas habilidades cognitivas. Além disso, tem o benefício psicológico associado aí a uma melhora na nossa autoestima. E aí, né, entrando lá na parte também dos nossos traços de personalidade na relação com a procrastinação. Então, é importante seguir recomendações em termos de intensidade dos exercícios e quantidade de tempo semanalmente. Então, a OMS, ela indica aí 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividade intensa semanalmente. Então, esse é o mínimo. Se você quer fazer mais, tudo bem, mas também tome o cuidado aí com o exagero pra não ter um esgotamento físico ao invés de contribuir pra que, de fato, você tenha mais energia. Chegamos ao fim da nossa série Como Ser Um Estudante Nota A. Realmente chegamos ao fim? Nesse momento, sim. É possível que futuramente essa série seja revista, ampliada, vai depender um pouquinho da repercussão dessas temáticas aqui no nosso canal. Mas vamos entender, então, o que nós aprendemos juntos ao longo desses cinco vídeos. Nós aprendemos sobre a importância de ser um estudante Nota A, quais as piores e melhores técnicas de estudos, como planejar os seus estudos, o que é a procrastinação, como assumir o controle dos seus estudos, qual a importância de cultivar hábitos mais saudáveis. Então, ao longo da série, nós tivemos o objetivo de mostrar que a aprendizagem não se dá somente com técnicas de estudo, mas ela envolve outros comportamentos muito complexos e o desenvolvimento de competências cognitivas pra auxiliar a alavancar em termos de desempenho, mas também de bem-estar. E aqui, nós temos, então, uma take-home message, que é uma mensagem que você vai levar aí pra sua vida e pros seus estudos, combinado? Que é uma expressão muito comum quando a gente fala dos artigos científicos. Então, quando os nossos leitores estão lendo um trabalho que nós fizemos, é importante que ele saiba o que a gente espera que ele leve de informação dali, dessa experiência de leitura. E aqui não seria diferente. Então, o que eu quero que você pense a respeito da nossa série e compartilhe, né, e reflita, na verdade, isso na sua vida, é sobre o fato de que ser um estudante nota A é assumir o compromisso e a responsabilidade que nos cabe no nosso desenvolvimento pessoal e profissional, a partir das oportunidades de aprendizagem que os estudos nos proporcionam, transferindo o que aprendemos para outras áreas da nossa vida. Então, nós falamos aqui sobre a importância das técnicas de estudo, nós falamos sobre o desempenho acadêmico, mas não é somente algo focado em notas, em ser o melhor da sua turma, em ser o melhor estudante da universidade, não é ser o estudante nota 10. Inclusive, a noção de nota A, enquanto um conceito, é de captar que uma pessoa, ela pode ser excelente sem ser nota 10. Ela pode ter uma nota 8, por exemplo, e ela já está perfeita em termos de desempenho. A gente vai aprender nos estudos e a gente pode levar isso para nosso trabalho, para nossa vida pessoal, para nossa carreira. São competências cognitivas que a gente fortalece, traços de personalidade que a gente desenvolve e isso, então, nos constitui enquanto pessoas. Então, a ideia é de que essa série seja um porta-voz aqui do canal para que, antes de pensar em outros conteúdos focados, de fato, nas notas, no desempenho acadêmico e no desempenho profissional, que vocês reflitam sobre a importância dos estudos enquanto um hábito de vida, seja no contexto formal ou também no contexto informal. Então, existem experiências de aprendizagem em outros cenários, aprendendo uma competência que a gente quer desenvolver, mas os princípios também são os mesmos. Combinada? Terminamos, então, aqui o nosso vídeo. Agradeço a sua companhia ao longo desses cinco vídeos. se você não é inscrito no canal, aproveite essa oportunidade de se inscrever, deixar o seu curtir e comentários aqui e comentários aqui nesse vídeo. Combinado? Nos vemos na nossa próxima série. Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.